Tenho certeza que você já se perguntou uma vez como é que funciona o sistema de luz, o sistema de água, o sistema de TV e de internet cá em Moçambique. Então hoje você irá saber como é que funciona estes tipos de sistema. Boas pessoal, eu sou Edson Angelo Lisboa e vivo em Moçambique, na África. Sejam todos bem-vindos ao meu canal e como virão pelo título do vídeo pessoal, hoje é de falar como funciona o sistema de água, luz, energia, internet e TV. E se você já se interessou pelo tema, deixe aqui embaixo, inscreva-se, deixe o seu like e ative o sino das notificações para não perder nenhum de bons vídeos. Minhas redes sociais estarão aqui na descrição. Para quem não me segue no Instagram, comece já a me seguir e estará também a passar aqui na tela. E de lembrar pessoal, que tudo isso é atualizado. E sem mais delongas, bora ao assunto. Primeiramente pessoal, dizer que o sistema de luz antigamente nós pagávamos mensalmente ou por outra pagávamos depois de consumir. Isto é, você consumia depois de apagar. Então já atualmente é muito diferente pessoal. Atualmente aqui em Moçambique nós pagamos a quantia de energia que vamos utilizar. Por exemplo, você quer crédito de 50 metricais estará a passar aqui a sua conversão em moeda brasileira. Que é a moeda mais consumida daqui do canal, né? E por exemplo, você quer crédito de 50 metricais para poder consumir seu dia de hoje. Você poderá pagar de várias formas. Entrando no internet banking, em mola, em pesa e vários outros tipos de plataformas. Dizer que essas plataformas, todas na sua maioria, são móveis. Então não vale a pena. Eu acho que não é muito bom usar esse sistema. Porque daqui pra aqui a energia pode acabar e você não ter dinheiro fica uma coisa muito inútil. E de lembrar que antigamente era muito bom. Você consumia, depois pagava. Então eu acho muito bom consumir, depois pagar. Mesmo não tendo dinheiro, poderia vir com multa. Mas o importante é que você consumiu, agora que atualmente não é assim. Mesmo Moçambique sendo uma das melhores produtoras de energia a nível mundial, estamos nessa mano. Não há como. Embora aqui para a segunda situação, que é a situação de água. Dizer que água aqui em Moçambique é utilizada como antigamente pessoal. Isto é, nós pagamos a água mensalmente. E até hoje pagamos a água mensalmente. Depois de consumir, bem dizer, é que pagamos. Isto quase imitando lá no Brasil. E caso você também atrasa a pagar, há uma multa determinada que você poderá pagar. Do modo geral, dizer que independentemente do consumo de cada um. Por exemplo, você um mês consome muita água. Você também deverá pagar um valor muito alto. Mas por vezes eles fazem uma batota ou uma subida de preço muito, muito, muito exuberante e não boa. Talvez o povo acaba não gostando e vai lá reclamar. Mas um dos deveres do Estado é fornecer água ao seu povo ou ao público em geral. E de lembrar também pessoal que a empresa fornecedora de água aqui em Moçambique é uma empresa privada, não é do Estado. E atualmente está a ser muito, 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 muito falida. Eu não sei porquê. É que antigamente eles ligavam a água muito bem. E atualmente os materiais você acaba comprando sozinho. Uma vez que antigamente forneciam. Então é algo muito inútil, não tão bom. Acho que o povo deveria também reclamar por isso. Não só ir pra cá porque já estou a pagar a água e tal. Não é muito bom. Embora aqui para o terceiro ponto pessoal. O terceiro ponto é o ponto das TVs pessoal. Dizer que aqui em Moçambique existe várias operadoras de TV. E vou mencionar aqui algumas. Porque caso você venha em Moçambique e queira utilizar, poderá utilizar. Temos já a Start Time, GoTV, TSTV, Zap, enfim, muitas outras. E dizer que cada operadora, para você poder utilizar, você deverá pagar uma taxa que equivale a um valor mensal. Por exemplo, você quer assistir no mês de junho. Você deverá pagar uma taxa em semestre para poder assistir todo mês de junho. Assim sucessivamente pessoal. E dizer que cá em Moçambique temos apenas 3 canais abertos. E lembrar também que estava a conversar com um amigo. E me disse que TV Record, Globo e muitas outras TVs lá no Brasil são grátis. E gostaria tanto de saber com vocês se isso realmente é verdade. E voltando ao assunto. Dizer que cá em Moçambique temos apenas 3 canais abertos. Refiro-me eu de Miramar, TVM e STV pessoal. Esses 3 canais são canais abertos de cá de Moçambique. E incluindo a Miramar, é uma das TVs que tem uma visibilidade muito, muito grande, muito enorme mesmo. É uma das TVs que está no topo de todas essas. E por segundo vem a STV também, que está a tentar ter uma visibilidade no mercado. Mas infelizmente os apresentadores de lá, não sei o que acontece com eles, acabam perdendo aquele foco na totalidade de informar ao público. E eu não sei porquê. E por terceiro vem a TVM. TVM é uma das primeiras TVs de cá de Moçambique fundadas. E mano, é uma TV também que está a perder muita visibilidade. Os porquês eu não sei. Mas acho que vale a pena curtir todas elas. É muito bom, muito da hora. Apesar de Miramar ter a maior visibilidade e ter muitos telespectadores ativos e a poder assistir. E dizer também que na sua maioria as TVs de cá de Moçambique tem sua migração digital. Isto é, estarem disponíveis em certas redes sociais. Por exemplo, YouTube, Facebook. Mas o admirante que TVs públicas e grandes estão em redes sociais gratuitas. É muito foda, tá ligado? Mas é isso aí mesmo. É isso aí. E no quarto ponto pessoal iremos falar da internet e rede Wi-Fi. Primeiramente é de falar da internet. Dizer que a internet cá em Moçambique é a coisa mais cara do mundo. Mais cara mesmo. E de lembrar também que cá em Moçambique existe apenas três operadoras. Que são a Movitel, TMcell e Vodacon. Todas essas. A que está a ter maior visibilidade atualmente é a Movitel. Assim como a Vodacon. A TMcell está a perder um pouco de visibilidade. Apesar de ser a primeira operadora a ter existido cá em Moçambique. Mas é isso aí pessoal. É muito bom. E dizer que para você poder ativar a internet cá em Moçambique. Você deverá comprar uma recarga. As recargas de cá de Moçambique variam de entre 10 até 1.000 meticais. Talvez se você queira pagar 2.000, 3.000. Pode vir a pagar isso já por contrato para poder usar. E lembrar que cá em Moçambique o contrato dura mesmo realmente um mês. E vale lembrar também que você ao pagar o contrato. Você não paga a velocidade da internet como no Brasil. Você paga os megabytes. Então é algo também que entre aspas eu acho muito ruim. Porque o que deveria ser? Deveria ser uma internet ilimitada. Você estará a pagar por velocidade. Seria muito legal. Muito da hora. E eu poderia também nos aplaudir. Vocês são melhores. E tem ideias. Mas enfim. Não podemos imitar o que os outros fazem. Do modo geral. Devemos fazer aquilo que realmente a gente pensa e queira fazer. E por fim vamos falar aqui da rede do wi-fi. Dizer que rede do wi-fi pessoal é mais cara em relação à internet simples. Que pagamos por megabytes. E dizer também que a rede do wi-fi de cá de Moçambique. Você paga por megabytes e não por velocidade. Já no Brasil é muito diferente. E lá pagam por velocidade. Velocidade. Enquanto que caem em Moçambique. Nós pagamos por megabytes. E de lembrar pessoal que a internet de cá de Moçambique é muito ruim. Muito bocada. E não ajuda em quase nada. Apesar de ser um país em que eu vivo. E acho isso muito ruim. Talvez para aqueles que usam WFT. Para WTF. Enfim. Outras coisas. A rede deve desajudar muito. Mas para mim. Eu que uso internet há bastante tempo. Acho que a rede não ajuda muito. E essa operadora também é minha favorita. Moviteu. Por ter muitos usuários atualmente. A rede não está a ser muito boa. Não muito boa. Não sei. Mas eles vão poder ver esse vídeo. E poder me cancelar ou denunciar. Enfim. Vim aqui só para poder falar isso. E aí pessoal. Este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E caso vocês gostaram. E se interessaram mais pelo tema. Digam aqui nos comentários. Para que eu possa trazer mais vídeos relacionados a este assunto. Ou a este conteúdo. Então é isso aí. Fiquem com Deus. Até no próximo vídeo. E tchau pessoal. E tchau.